A 6 de Agosto de 2024, na praia em Vila do Pronde, ao pôr do sol. A 6 de Agosto de 2024, na praia em Vila do Pronde, ao pôr do sol. A 6 de Agosto de 2024, na praia em Vila do Pronde, ao pôr do sol. A 6 de Agosto de 2024, na praia em Vila do Pronde, ao pôr do sol. A 6 de Agosto de 2024, na praia em Vila do Pronde, ao pôr do sol. A 6 de Agosto de 2024, na praia em Vila do Pronde, ao pôr do sol.